A nova abordagem política norte-americana envolve uma série de medidas. As relações diplomáticas com Cuba estavam interrompidas desde janeiro de 1961. Agora há uma flexibilização do comércio, das viagens e o alívio das restrições à internet. Os passageiros norte-americanos que visitarem a ilha serão autorizados a importar 400 dólares em mercadorias. Houve ainda uma revisão do Estatuto de Cuba na lista negra do terrorismo. O presidente Barack Obama insistiu que os Estados Unidos vão continuar a apoiar o respeito aos direitos humanos e as reformas democráticas no país. Mas a Casa Branca enfrenta uma forte oposição no Congresso que tem o poder de suspender o embargo económico que dura há 50 anos. Havana diz que isto custou a Cuba mais de 1 bilhão de dólares desde que assumiu presidência, substituindo o seu irmão Fidel em 2006. Raul Castro tem afastado Cuba da sua economia dos modelos soviéticos. O país tem hoje menos restrições para viagens e vistos e abriu o setor de empregos privados, encorajando uma produção agrícola mais independente. Cerca de 80% dos alimentos de Cuba são importados a um custo de 2 mil milhões de dólares por ano. Além disto, foi permitida a venda de casas e veículos. Mas os opositores ao regime dizem que as mudanças são pequenas e lentas.